Acomode-se com conforto. Observe sua respiração. E se for bom para você, feche os olhos com delicadeza. Neste momento, você não precisa fazer nenhum esforço, apenas relaxar e observar o ar que entra e o ar que sai pelas narinas. Acomode-se com conforto. Os dados, textos sagrados da Índia, declaram que todo medo nasce da dualidade. O indivíduo se sente ameaçado por algo que está fora de si. Quando a consciência alcança a unidade, não há dualidade e não há medo, porque não há, abre aspas, outro, fecha aspas, capaz de ameaçar. Nossos medos específicos são decorrentes de experiências anteriores dessa natureza, nas quais personalizamos profundamente a noção de ameaça. O seu medo de violência, tanto vítima quanto perpetrador, parece indicar que você teve algumas experiências passadas nos dois papéis que ficaram arraigadas na sua psique. O medo não significa nada para o eu verdadeiro, que está além de todos os medos, apenas indica as antigas impressões acumuladas por você. Além disso, a sombra do eu é formada a partir das identificações falsas de experiências passadas. Então, seja qual for o ponto de vista, continua sendo devido ao karma antigo. Ficar no agora, no fim das contas, diz respeito a fazer com que o eu autêntico, a testemunha silenciosa interior, se torne uma presença dominante na percepção diária. Lembretes para voltar ao momento presente serão úteis apenas na medida em que você já estabeleceu uma experiência do cerne do eu através da meditação. Uma forma fácil de fazer isso é respirar fundo duas ou três vezes e se conectar silenciosamente A presença tranquila interior que você vivencia na meditação, toda vez que estiver preso aos padrões mentais das dores passadas e medos futuros. Este, abre aspas, você, fecha aspas, está seguro, completo, realizado agora, neste exato momento. E esta é a sua verdadeira natureza. Esses pequenos lembretes podem ser úteis para ajudar o eu superior a marcar posição na sua percepção ativa, valorizando a presença dele. Eu convido você agora a entrar em contato com o seu eu superior, o seu eu verdadeiro, que está acima de todas as dualidades. Observe sua respiração, o ar que entra e o ar que sai pelas narinas. Qual a qualidade desse ar? É frio? É quente? Esse ar entra pelas suas narinas em uma quantidade agradável? Ou suas narinas estão obstruídas e o ar tem dificuldade para entrar? Agora observe, a sua inalação é mais prolongada que a exalação? Ou a exalação é mais prolongada que a inalação? Não há certo nem errado, apenas exercite sua percepção a respeito do ar que entra e que sai pelas narinas. Perceba, a partir de agora, em que parte do seu corpo a sua respiração está mais forte. Aonde você percebe que há uma abertura maior quando você inala? Relaxe. Relaxe. E a partir de agora, leve a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. A respiração flui naturalmente e você apenas se concentra nesse ponto entre as sobrancelhas. ou centro energético frontal. Relaxe. Não há esforço nesse exercício. Relaxe. Não há esforço nesse exercício. Procure manter a atenção nesse ponto. Se por algum acaso a sua atenção desviar do ponto, não há problema nenhum. Volte a contemplá-lo com amor, harmonia, carinho. Relaxe. Relaxe. Não force. Relaxe. 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 Amém. Faça uma respiração profunda e lenta. E ao exalar, movimente dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o seu corpo pede. Espreguiça, boceja, suspira. Vá retornando ao aqui e agora. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizzo, instrutora de yoga e meditação. Seja feliz. Volte-se para dentro e repita esse exercício quantas vezes você achar necessário. Não há contraindicação. Gratidão, gratidão, gratidão. Melhor ciclista. mai fra lixo. Vamos lá.